E aí galera, tudo bem? Tô falando um pouquinho baixo porque eu estou com meu cunhado adoentado, então é isso, só com o meu tom de voz. Te peço que deixe o like, curta que é a mesma coisa, compartilha, se inscreva e é isso aí, vamos lá. Então estamos chegando novamente a mais uma Páscoa no passado devido às tribulações de trabalho, eu não consegui gravar, até gravei mais alguma coisa, mas eu consegui editar. Primeiramente todos nós sabemos que a Páscoa tem aquela simbologia, principalmente para quem é católico ou não tem religião alguma, enfim, mas no todo em geral todo mundo, do coelhinho da Páscoa, do ovinho da Páscoa, ovo de chocolate, chocolate em si, eu lembro que no ensino religioso, na quinta série, no colégio estadual, no meu tempo, quinta série era no colégio estadual, a gente tinha aula de religião, uma vez por semana, e era explicada cada um dos símbolos da Páscoa, e tinha o coelho, o ovo, que se não me engano representava a vida, o coelho de fertilidade, a uva, enfim, vários temas que agora eu não vou lembrar, mas assim, eu como na minha religião, o evangelho é, digamos que é um tico diferente, eu não vou dizer que seja proibido, nem que é errado você comprar chocolates, tá saindo o sol, vem agora, mudando a luz, mas eu acho que é errado você comprar chocolate para suas crianças e para você mesmo, falar do coelhinho da Páscoa, não acho errado mesmo, porém, até certo ponto, até onde você explique para a criança qual que é o real sentido, e que você tenha para si mesmo qual que é o real sentido, porque se for só comer chocolate, é, fica muito vago, principalmente se você acredita em Deus, em Jesus, em sua ressurreição, Então, eu sei que está numa época em que todo mundo está, assim, estarrecido com o crente, que nem falo, com o evangélico, por tudo que aconteceu, né, e eu sei que também tem aqueles que ainda permanecem com as mesmas ideias, sim, estou falando politicamente, mas, assim, o amor e a história que Jesus me ensinou, pelo menos, é totalmente diferente do que os evangélicos estão mostrando, tanto que eu até postei no meu Instagram que eu falei que dá até vergonha dizer que eu sou evangélica, não pelos meus próprios atos, nem por ser pecadora, porque todos nós somos, mas por tudo que eles defenderam e, enfim, é, Jesus ensinou amor, ensinou a segui-lo e a amar ao próximo como a si mesmo, e eu vejo evangélicos, hoje em dia, pregando o ódio, e católicos também, enfim, cristãos pregando o ódio, evangélicos e católicos rancorosos, e isso não condiz, não se encaixa nem um pouco, com a visão que Jesus me ensinou, mas, enfim, num todo, acho que todo mundo sabe que a Páscoa, num todo, é resumido no quê? Na morte e ressurreição de Jesus Cristo, é diferente dos judeus, que, apesar de ser o povo escolhido de Deus, não acreditam em Jesus como o Filho de Deus, eles acreditam que ele era um profeta, simplesmente isso, nós cristãos aqui, evangélicos, católicos, tal, acreditamos, sim, que Jesus é o Filho de Deus, então, acreditando nisso, pressupõe-se que, eu sei que, é, Jesus nasceu como um ser humano normal, porém, ele tinha o seu lado carnal e o seu lado espiritual, quando ele era criança, ele já tinha uma sabedoria tão grande que ele ensinava sábios nos templos, percebia-se que ele não era uma pessoa normal, e, portanto, ele era muito perseguido, isso explica muita coisa na tua vida, se você for ver na minha também, é, que ele cresceu, com 30 anos ele se batizou, ele fez tudo o que ele tinha que fazer nessa terra, ensinou o amor, enfim, ele deixou várias histórias na Bíblia para as parábolas, as famosas parábolas, que eram nada mais, nada menos interpretações mais fáceis para as pessoas entenderem os propósitos da vida de Deus, e, chegou ao ponto que ele sabia que ele teria que morrer por nós, e, assim foi, Judas ou o entregou, e, se não fosse Judas, seria outro, é, e ele morreu na sexta-feira, por isso que tem a cesta de cinzas, no sábado, eu acho que, peraí, ele morreu na sexta-feira, isso, ou ele foi entregue sexta, no sábado, ele morreu em domingo, ele ressuscitou, alguma coisa, ai, eu tô, esqueci a sequência, perdoai-me, pai, mas é mais ou menos isso, mas, enfim, disso, a importância é que domingo ele ressuscitou, e, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para algumas pessoas, a primeira foi Maria Madalena, que foi lá ver, tô até arrepiada, que foi ver o túmulo dele, né, a tumba dele, e ele não estava mais lá, e, quando ela virou, tava um homem de mãos furadas, e eu tô com vontade de furar, porque é difícil falar de Deus, de Jesus, sem se emocionar, é, e, depois, ela chamou outros homens, eles não acreditaram, daí Jesus chamou, falou, como que vocês não me reconhecem, né, tô falando das minhas palavras, são as palavras cultas que Jesus falava, é, e, depois disso, ele subiu aos céus, então, ele morreu na cruz, da forma cruel que foi, era um costume matar assassinos crucificados, porém, Jesus, o sofrimento foi ainda maior, porque, antes, ele foi açoitado, ele foi, enfim, chacotado, ele foi, literalmente, arrebentado de paulada, de caceta, ele apoiou muito a dor na física, foi tanta, que, se ele não tivesse o lado espiritual forte, ele não suportaria, porque ele tinha que carregar o peso dos pecados de todos nós, aqui, na Terra, de todas as gerações, então, ele morreu pra me salvar, e pra te salvar, e, aí, ele teve a costela arrebentada, perfurada, cabeça furada por espinha, jogada vinagre, deram vinagre pra ele beber, é, a forma com que eles pregaram as mãos dele foi totalmente articulada, pra que arrebentassem os tendões, e, então, a cabeça dele caísse pra frente, e ele não tivesse como sobreviver por muito tempo, e sofresse mais antes de morrer, tamanha a crueldade dos romanos, mas, enfim, né, é, esse é o real sentido da Páscoa, e quando eu paro pra pensar no que que Jesus fez por nós, e o que que eu faço por ele, eu confesso que é que me dá um nó maior na garganta, e ver toda a banalização que tá acontecendo dos verdadeiros pressupostos que Jesus deixou morrendo por nós na cruz, tá muito longe disso, às vezes não adianta você viver dentro de uma igreja com uma bíblia embaixo do braço, sendo que você é ruim de coração, você não perdoa, você, às vezes, tá perdendo pra alguém que nem é tão, assim, religioso, porque religião é uma coisa, seguir realmente os propósitos de Deus é outro. Então, lógico, se você for contar toda a história pra uma criança, você vai ter que contar de forma lúdica, pra não assustar ela, porque eu lembro que, eu já sempre fui ansiosa, quando me levaram numa catedral católica aqui na minha cidade, eu tinha cinco anos, falaram Jesus morreu por nós, contaram assim, num e cruz, assim, tipo, pá, Jesus morreu assim. Eu fiquei tão aterrorizada que eu acho que foi aí que começou a minha ansiedade, e eu lembro que eu todo dia perguntava pra minha irmã mais velha se eu ia morrer, porque que Jesus morreu, se ele era bom, e, enfim, fiquei paranoica, morrendo de medo. Então, tem que ter um leve cuidado pra você não assustar a criança, e, conforme ela vai crescendo, você explica normal. E também tem que ter um certo cuidado pra contar para pessoas que não acreditam que são ateias, ou que têm outras religiões, porque, né, tem que ter o respeito pelas outras religiões, e, dependendo da forma como que você conta, a pessoa não vai acreditar, né, ou não vai ter respeitar, não sei, depende. Não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. É, esses dias eu vi no Instagram uma notícia de tamanha revolta contra os evangélicos, que, como é que é, que Jesus, ele não morreu por nós, ele morreu pra lutar contra o governo, o que não tem nenhuma fundação, porque Jesus, só ele não teria como. Ele não mudou nada no governo romano. Isso foi mudar muitos anos depois, sabe, historicamente falando. O que mudou realmente foi a nossa salvação. Hoje, eu não estaria aqui. Talvez nem existisse mais mundo, se Deus não tivesse mandado ele por nós. Então, que nessa Páscoa a gente vive o real sentido dela. Você não precisa saber a Bíblia de Cor. Por exemplo, eu sei várias passagens que, algumas eu sei em números, né, de versículos e parágrafos, outros não. Mas o importante é você conhecer e seguir a Deus de verdade. É importante a parte religiosa, não vou dizer que não é, porque é. Mas é mais importante você realmente fazer o que Jesus falou. Ame teu próximo como a ti mesmo. E segui-lo, né, e lembrar que não importa o quão pecador você seja, todos nós somos, e foi pra isso que ele morreu, pra nos salvar. Então, nessa Páscoa eu te desejo feliz Páscoa, muita prosperidade, alegria, espiritualidade, que Jesus esteja entre nós, não só na Páscoa, mas sempre. E pode comer teu chocolatinho sim, só tendo a consciência disso, tá? Beijo, gorda. Tchau, tchau.